Fala pessoal, nesse vídeo de hoje, apresento pra vocês um review completo do pedal Circles da TomToni Custom Effects. Um overdrive sensacional, feito à mão aqui no Brasil e com timbre matador. Se liga! Se liga! Se liga! O Circles é o irmão mais novo do Flashlight Overdrive. Esse cara aqui é um drive mais low gain, bastante transparente e muito dinâmico. Já esse cara aqui vem com a proposta de ser um pouco mais quente, rico em harmônicos e com um ganho bem mais abrangente. Com os controles de volume, tone e drive, você pode usá-lo como boost, passando por um drive, chegando quase ao som de uma distorção, beirando quase na fronteira de um fãs. É um pedal excelente pra quem busca um som poderoso e versátil. Mas antes de começarmos os testes, deixa sua curtida aqui embaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Assim você fica por dentro dos próximos reviews e aulas que eu vou trazer aqui no canal, beleza? Bom pessoal, nesses primeiros testes que eu vou mostrar pra vocês, eu utilizei essa Telecaster feita pela Kaiser e pela velha guitarra. Ela tá com captação da Custom e é baseada numa Fender dos anos 50. O pedal foi ligado direto em linha com uma simulação de Fender to Reverb. Vou deixar vocês então com os primeiros testes, daqui a pouco eu volto pra falar um pouco das minhas impressões sobre o pedal. Confere aí. Música 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 Cara, de longe o que eu mais gostei desse pedal foi justamente a característica sonora desse drive, né? Essa textura dele, essa personalidade, parece que já vem com um som muito pronto, muito único. E uma coisa que eu achei muito bacana foi que ele responde muito bem pras bases, né? Ele tem um som muito direto, ele responde bem as palhetadas, as mudanças de volume, mudança de captação. Ele soa bem com acordes, soa bem pra fazer riff. E pros solos ele é extremamente macio. Quando você sobe o volume inteiro da guitarra pra fazer um solo com pegada, ele vem com tudo, cheio de harmônicos. Um som realmente muito rico e quente. É um som muito expressivo, eu gosto muito desse tipo de pedal que vem com esse som mais pronto. Eu gosto, eu acho que ele, além de enaltecer bem o som do amplificador e da guitarra, ele é fácil de você trabalhar. Não é difícil de você chegar num timbre agradável, independente do estilo que você for tocar. Pros últimos testes aqui eu separei alguns takes gravados com essa Les Paul, também feita pelos mesmos fabricantes. Baseada numa Gibson 1958, uma guitarra que tem um timbre um pouco mais aveludado, né? Mais quente por causa do humbucker. E eu quero mostrar pra vocês como esse pedal se comporta com essa guitarra aqui. Daqui a pouco eu volto, confere aí. Música 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 E aí, gostou do timbre? Música 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 Música